Nós entendemos que o mal não é mal quando ele produz o bem. Amém? E que o bem não é bem quando ele produz o mal. Então o bem pode ser mal como o mal pode ser bem. Depende exatamente do objetivo, da causa, e não meramente dos fatos, dos atos, no momento. É com base nisso que o movimento político comunista se auto-justificou. Os meios justificam os filhos. Mas nós podemos interpretar errado isso. Nós precisamos entender quando realmente aquilo que está acontecendo é mal o bem. Amém? E o pastor Paulo praticamente falou a primeira parte da mensagem. Se fosse pregada como mensagem, nós pregaríamos hoje. E tudo o que foi falado aqui nessa noite, tudo o que foi cantado aqui nessa noite, foi falado e cantado com a mesma natureza, com o mesmo teor. E nós vamos encerrar essa reflexão com o mesmo teor. Mas lançando, como cada irmão lançou luz sobre o que veio falando, nós também esperamos lançar mais luz sobre isso. Amém? Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Delícia pregou esses dias sobre isso também, de uma maneira muito excelente. Assim, meus amados, vamos estar em pé. Assim, meus amados, como sempre atendeste, não apenas na minha presença, mas agora muito mais em minha ausência, eu perai vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é o que trabalha em vós, tanto querer quanto efetuar, de acordo com a sua boa vontade. Fazer tudo sem murmurações nem discussões, para que vos cordeis, sem repreensões, sinceros filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual apareçais como luminares do mundo. Amém? Amém. Podem sentar. Nesses poucos minutos que nos reação também, nós queremos considerar essa palavra, o verso 12, com os seus versículos, que diz, ouverai a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação. E nós queremos dar muitas considerações sobre essa questão do desenvolvimento da salvação. Mas eu gostaria que você prestasse atenção, um detalhe hoje muito especial, dentro do sentido dessa palavra do apóstolo de São Paulo. Paulo é um homem que vive num modo romano, helênico e judaico. Ele vive culturamente essas três situações da vida. uma forma romana, uma forma judaica e uma forma helênica. Romana por questões de nascimento do pai, judaica por questões também de nascimento da mãe e da religião, e helênica por causa da cultura grega, em que o rumo está submetido, especialmente na sua época. Mas Paulo, quando ele fala, ele traduz não só esse modo grego de falar, de pensar, mas ele transmite tudo com fundamentos judaicos, da religião judaica. Porque Paulo foi criado aos pés de um mestre, de um dos maiores mestres da religião, da filosofia religiosa judaica do seu tempo, como Hades dos Apóstolos diz, criado aos pés de Daniel. Então Paulo é religiosamente de uma formação judaica excepcional. Mas ele se converte ao cristianismo. E ao se converter ao cristianismo, Paulo passa a compreender o que é judaicamente viável no cristianismo e o que não é mais judaicamente viável no cristianismo. Porque em todas as coisas existem fundamentos que são permanentes e fundamentos que passam. Na tradição funciona assim, de tempo em tempo ela se renova, mas os fundamentos que são permanentes, eles permanecem. E outros fundamentos se associam e de tempo em tempo temos essa cultura sincronizada do tempo. E nós vivemos, é sempre essa sincronização das culturas no tempo. E Paulo, ele está traduzindo nessa palavra aqui uma coisa muito interessante. Se fosse simplesmente no judaísmo, nós chamaríamos de determinismo. Ou seja, a vida, ela é determinada e a vida, ela é fruto do destino. Então o homem começa, ele continua e termina onde ele deve realmente terminar. É destino, é determinismo. No mundo hoje chama-se de destino. Na religião do Tagar teria-se o determinismo. Ou seja, Deus quer assim. Paulo está tratando exatamente dessa questão nesse versículo do Deus quer assim. Nós cantamos aqui hoje, nós pregamos aqui hoje, nós louvamos aqui hoje, dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. E quantos podem louvar a Deus e reafirmar com glória e com aleluia de que Deus está no controle de todas as coisas? Mas a questão que Paulo trata aqui então nesse versículo é, se você entende que Deus está no controle de todas as coisas, então você deve aceitar Deus no controle de todas as coisas. Você tem que aceitar Deus no controle quando o mal está acontecendo na tua vida. Você tem que aceitar Deus no controle quando o bem está acontecendo na tua vida. Mas você quer entender que Deus está no controle só quando está acontecendo o bem. então Paulo está dizendo que isso não é assim. Paulo está dizendo que tudo o que acontece na tua vida está relacionado à vontade de Deus. E Paulo chama isso de salvação. Por mais estranho que pareça, Paulo chama isso de salvação. Ele está dizendo, operai a nossa salvação no temor e no temor do Senhor. E como ele fala, operai, desenvolver, ele está como que dizendo, viva isso! Então ele está querendo dizer, viva o mal que você está passando. Viva o bem que você está passando. Viva a alegria que você está tendo. Viva a tristeza que você está sentindo. Viva esse momento. Porque esse momento é o momento especial da tua salvação. Então Paulo está dizendo para que nós vivamos a nossa vida como ela está acontecendo historicamente agora. Então historicamente, na vida dos salvos, e nós estamos falando especialmente, não especialmente, na vida dos salvos, quem pode dar um braço de aleluia, de glória, porque é salvo aqui. os podem afirmar e reafirmar, eu sou o salvo na pessoa de Jesus. Essa afirmação, nessa linguagem de Paulo, está dizendo que Deus está no total controle desta salvação. A partir do momento em que você aceitou Jesus, a partir do momento em que você foi batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Paulo está dizendo uma nova história começou na sua vida. É a história da sua salvação. E a história da sua salvação está no total controle de Deus. E ela vai ser aquilo que Deus determinou pelos meios que forem, pelos lados que forem, pelos acontecimentos que forem, pelos falos que forem, ela é a história da tua salvação. Não é tão simples entender e não é tão simples glorificar quando falta o pão na sua casa. Não é fácil entender que faltar no pão é parte da salvação. Não é fácil entender que doenças fazem parte da salvação. Não é fácil entender que pobreza é parte da salvação. Enquanto você é pobre e outros são ricos. Não é fácil entender isso. Mas Paulo está dizendo pelo amor de Deus, entendam. E ele vai dizer no mesmo livro Aquele que começou em vós. A boa obra, a salvação, ele aperfeiçoará até naquele dia. E o progresso da linguagem de Paulo no livro de Filipenses é exatamente isso, o aperfeiçoamento. Lá no capítulo 3, no capítulo 4, Paulo já está falando do aperfeiçoamento de todas as coisas na vida do crente. Então, Paulo diz assim, desenvolvei a vossa salvação. Viva o dia a dia da vontade de Deus da tua vida. porque todas as coisas, como foi dito, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos podem olhar para o ponzo nessa noite? Quantos podem olhar para a saúde nessa noite? Quantos podem olhar para os problemas nessa noite? Quantos podem olhar para as soluções nessa noite? Quantos podem olhar para 2014 nessa noite? E mesmo assim, levantaram a mão e dizer Glória a Deus! Glória a Deus! É a síntese dessa consciência de que tudo que está acontecendo comigo e de que tudo isso que acontece e acontecerá não está no meu controle, mas está no controle de Deus. Então, eu preciso simplesmente me lançar no mar da vontade de Deus e deixar Deus me levar. Então, é como diz o cantor ao lado do pagode o pagode. Vai que o pagodinho deixa a vida me levar. Olha como ele diz o tica deixa Deus me levar. Porque no sermão aí diga deixa Deus me levar. Vamos dizer novamente essa parada deixa Deus me levar. é isso que Paulo está dizendo operai a nossa salvação desenvolva a nossa vida de fé porque é Deus quem está te levando é Deus quem está operando em voz tanto o querer como o efetuar. Ou seja, é Deus quem está trabalhando nesse momento da tua vida é Deus quem está trabalhando com o mal é Deus quem está trabalhando com o bem é Deus quem está trabalhando com a saúde é Deus quem está trabalhando com o dinheiro é Deus quem está trabalhando com qualquer coisa da tua vida é Deus quem está trabalhando é muito difícil você entender ou querer entender isso porque você não quer o controle na mão de Deus você quer o controle na tua vida você quer o controle na tua vida mas eu quero repregar isso entrega o controle a Deus nessa noite pega esse controle na tua mão ainda que se embora da minha chegue a ele para o céu e diga a Deus assume esse controle na minha vida oh aleluia aleluia então porque Paulo consegue que Deus trabalha na vida do povo dele com qualquer coisa que seja histórica ou histórico com qualquer fato qualquer coisa é instrumento de Deus para abençoar levando os seus filhos ao fim de terminar por Deus qualquer coisa a cruz do seu filho Jesus Cristo nenhuma pessoa em sã consciência diz que Deus está na cruz nenhuma pessoa em sã consciência diz que Deus está na cruz na morte de Jesus Cristo ninguém diz a ciência não diz a filosofia não os espíritas não diz ninguém diz só a fé diz que Deus está na cruz na morte do seu filho Jesus Cristo e Jesus entendeu muito bem e ele foi na cruz fazer a vontade de Deus e a vida diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nem mesmo os sudeus poderiam entender Deus na cruz porque a vida diz que é maldito todo aquele que for perdurado na cruz como Deus pode estar na cruz que a vida diz maldito todo aquele que for perdurado não a dele mas Deus estava na cruz Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou quantos podem estar bravos de glória pela resumação de Jesus oh e você é efeito da cruz nós somos efeitos da cruz nós somos efeitos da morte de Jesus nós somos efeitos de Jesus porque o mal que era para o mal foi para a vida o mal que era para o mal foi para a salvação do mundo o mal que era para o mal é para a libertação da minha alma é para a cura você pode dar glória a Deus então o povo se levanta contra a ideia do crente não entender isso e o que é que o crente faz quando ele não entende isso é ele xinga ele murmura ele pedida ele fala mal e é isso que Paulo diz entenda que Deus está operando na tua vida e eu pegava isso todo dia e dizia é Deus em nós é Deus em nós é Deus em nós operando em nós tudo que acontece em nós está sob esse auspício da vontade divina nada absolutamente escapa da vontade de Deus em nossa vida nada todas as coisas cooperam então o povo diz assim fazerem tudo sem murmuração nem discussão para que vos torneis sem repreensões sinceros filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta perversa entre a qual apareçais com o rumo e nares do mundo como testemunhas do evangelho a gente fazer tudo sem murmuração o que é que o crente está fazendo ou o que ele faz quando ele começa a murmurar e maldizer a vida quando você está lá maldiçoando a sua vida porque ela é ruim quando você está murmurando muitas coisas que estão acontecendo na tua vida na tua casa na sua vida na sua forma de viver o que é que está acontecendo quando você está murmurando de acordo com essa palavra de Paulo o que é que você está fazendo ao murmurar ao amaldizer e ao amaldiçoar o que é que você está fazendo você está falando de Deus que opera em nós você está murmurando contra Deus que opera em nós Paulo diz porque é Deus que opera é Deus quem efetua segundo a sua boa vontade o mal pode ser mal mas ele está sob o domínio da boa vontade de Deus então aquele mal já não é mais um mal é Deus operando em vós então quando você fala mal da tua vida quando você amaldiçoa quando você xinga Paulo está dizendo você está falando contra Deus e você se lembra do que acontece quem fala contra a operação de Deus um dia Jesus ele curou os cegos e o demônio e alguém chegou e falou ele faz isso por meus erros e Jesus disse todo aquele que falar contra o pai contra o filho tem perdão mas aquele que falar contra o Espírito dos anos de Deus não tem perdão nem nesta vida e nem na vindo o que Deus quer dar a você nesta noite é consciência de que você trabalhe junto com Deus ele está dizendo operai a vossa salvação trabalhe junto com Deus deixa Deus trabalhar na tua vida louvo glorifique exalte adore sirva a Deus em todo o tempo em vós não fale contra Deus falando contra a sua história falando contra a sua situação falando contra a sua falta de dinheiro você não sabe o que Deus está fazendo nessa falta de dinheiro hoje amanhã pode ser milhões na sua conta bancária mas talvez porque você abriu a sua boca hoje e xingou umburou salva mal as portas do céu se fecham e uma parada diz ele não é digno não fale não fale nada da sua vida não critique o seu momento não xingue a sua história se você é filho de Deus se você acredita na sua salvação se você é salvo é Deus que ele está operando em nós aprenda como abraão a glória a Deus em todo o tempo e então aquilo que Deus tem para colocar na sua mão será colocado de uma maneira gloriosa e maravilhosa que ele tem nome de Deus viver e operar essa salvação sem murmuração sem murmuração é a coisa talvez mais difícil da vida não dizer ao céu só diga né mas Paulo ele chega a esse pensamento se você maldita a sua vida você está maldizendo Deus em vós e correndo um alto risco de pecar terrível realmente como que o bem de Deus na sua vida então na sua vida cristã deixa Deus te levar deixa Deus te guiar deixa Deus te conduzir e ele vai te conduzir como bom pastor no salmo 23 é isso que o salmista Davi diz o Senhor é o meu e nada me falta quantos sabem no salmo 23 recorde levanta a sua mão quantos podem rezar no salmo 23 orar o salmo 23 aqui com o outro você pode fazer isso levanta a sua mão direita para o céu em frente 2015 com o salmo 23 o Senhor é o meu pastor vamos dizer vamos dizer ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei não porque tu estás comigo a tua vara e o teu cachado me consola preparas uma mesa perante mim e antes dos meus adversários unge-me a minha cabeça com óleo e o meu cara se transforma certamente a bondade e a misericórdia me seriam todos os dias da minha vida e eu amarei na casa do Senhor eterno aleluia Deus que nos filha Ele não nos abandona em tempo algum aleluia a vitória é nossa pelo sangue e glória e glória